Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Apenas 36% dos eleitores fizeram recadastramento biométrico em Belém, queda histórica nos casos de malária na região do Xingu. Setembro é tempo de alertar sobre a prevenção ao suicídio. Belém cedia seminários sobre turismo religioso. O gesto de solidariedade traz benefícios a quem recebe e principalmente a quem pratica. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a realidade do surdo na Amazônia. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de cadastramento biométrico. Faltam cerca de sete meses para encerrar o prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores de Belém e só 36% do total já fizeram a coleta de dados. O mês de agosto surpreendeu com a redução da procura das pessoas pelo serviço que é obrigatório e se não for feito o eleitor terá o título cancelado, inclusive os idosos que não são obrigados a votar. Ao todo, o Tribunal Regional Eleitoral montou nove postos de atendimento para o recadastramento biométrico Obrigatório em Belém desde março deste ano, mas a procura pelo serviço diminuiu consideravelmente neste mês de agosto. Neste posto de atendimento, um dos menores do TRE eram realizados por dia de 250 a 300 agendamentos. Só para o dia de hoje, apenas 49 pessoas estão agendadas. A realidade é essa, muitas cadeiras vazias e olha que ainda falta muito o eleitor fazer o cadastramento biométrico. Cerca de 650 mil. Nós fomos gradativamente abrindo vários postos pela cidade, de Mosqueira até o centro, o último deles foi a Companhia das Tocas do Pará, e esse atendimento veio atendendo a contento. No entanto, a partir agora do mês de agosto, houve uma queda significativa na procura dos eleitores. E aí o TRE, lógico, volta à imprensa para fazer esse apelo a todos os eleitores, que o prazo está acabando, e ainda restam aí 600 mil eleitores em Belém para serem cadastrados. Eles devem comparecer com a máxima urgência, procurar um dos postos e ser atendidos. Dos nove postos montados, oito são exclusivos para agendamento, ou seja, basta marcar a hora para ser atendido sem precisar enfrentar filas. Nós tomamos todo o cuidado e desses nove postos, oito são só por agendamento, tem shopping na cidade, com todo o conforto, estacionamento. E o eleitor, ele entra no site do tribunal, ele vai escolher o posto e a hora que ele vai ser atendido, ele vai chegar dez minutinhos antes e ele vai ser atendido rapidinho naquele horário, dez, quinze minutos. Wagner nem precisou agendar, bastou vir ao posto localizado na rua São Francisco, em Belém, que logo foi atendido. Afinal, a procura está baixa. Muito bom, não precisa estar enfrentando fila, não tem dor de cabeça, não tem que ficar esperando muito tempo, porque de repente esse horário normalmente é muito cheio, tem muita fila e muito cansativo. Seu José nem contou conversa. Assim que soube que precisava fazer a coleta de dados, veio procurar o serviço. Três semanas atrás, um colega meu veio aqui e disse que não dava ninguém, dava pouca gente, que eu ia lá para a doca. Aí disse que aqui era melhor, que estava mais fácil, aí foi que eu vim. Aí saí direto para eu vir para cá hoje. Uma informação importante é que mesmo idosos com 70 anos ou mais, que não são obrigados a votar, devem fazer o recadastramento. Aquelas pessoas que têm acima de 70 anos, elas não são obrigadas a votar. No entanto, se elas não comparecem nesse período, elas vão ter o título cancelado. Por algum motivo, elas podem precisar do título como comprovante ou como atualização de cadastro do INSS e aí elas vão ter um certo prejuízo. Então é importante, quem tiver mais de 70 anos, mas que possa se locomover, que tenha condições de comparecer, compareça porque tem prioridade, vai ser atendido até mais rápido que o agendamento. E quem não tem condições de sair de casa? Quem não tem condições, por exemplo, uma pessoa que teve um derrame, ou tem uma perna fraturada, alguma coisa assim, o parente dela deve procurar o cartório eleitoral e apresentar os devidos laudos médicos para isentá-la do comparecimento. Quem não fizer a biometria terá seu título cancelado e perde uma série de direitos. A pior de todas é que estamos próximos de uma eleição geral, a eleição que vai eleger um presidente, senador, deputado estadual, federal, uma eleição de extrema importância para o país e esse eleitor não vai poder votar. Esse é o pior prejuízo. Mas o voto é obrigatório no Brasil, então quem tem o título cancelado tem problema com o CPF e por consequência não consegue pegar financiamento público, não consegue receber Bolsa Família, aposentadoria, até mesmo ingressar em concurso público ela não vai conseguir fazer. Então é muito importante estar quítico com a justiça eleitoral, votar e ter todos os seus documentos regulares. Então que tal seguir o exemplo de Dona Maria Terezinha, aos 86 anos veio fazer a coleta de dados para não perder o principal direito. Com certeza, eu gosto muito de votar. Eu gosto que votar é uma obrigação que todos os brasileiros devem ter. Então eu vou votar sim. O Tribunal de Justiça do Pará decidiu convocar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado para uma reunião de conciliação. O objetivo é tentar suspender a greve da educação marcada para iniciar, hoje em todo o Estado por tempo indeterminado. No despacho, a relatora do processo, desembargadora Luísa Nája Guimarães, designou a audiência agendada para hoje com caráter de urgência. Apesar do despacho, o Sintep afirma que o movimento está mantido. E a Justiça, através da Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público do Estado do Pará, vai solicitar formalmente ao prefeito de Belém que a recente lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, reconhecendo o som automotivo como patrimônio cultural e imaterial, seja vetada. Caso o pedido não seja acatado, a Promotoria vai ingressar em juízo com ação pública para anular a lei. Carolina Guimarães tem mais informações. O promotor de Justiça, Benedito Wilson Saia, explica que a lei é lesiva ao meio ambiente e instiga, induz e incita atividade criminosa, uma vez que poluição sonora é crime previsto no artigo 54 da Lei de Meio Ambiente, com pena de seis meses a quatro anos de prisão. Além disso, no ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, baixou uma resolução que torna proibido o som que vaze de veículo automotivo. A pena é de multa, também cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a retirada do veículo para evitar a poluição sonora. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os portões da Universidade Federal do Pará e da Universidade Rural da Amazônia amanheceram fechados. Hoje, Dia Nacional de Paralisação e Lutas em todo o Brasil. Em assembleias gerais realizadas pelos trabalhadores, o Sindicato das Instituições de Ensino Superior decidiu participar dos protestos contra os cortes de verbas do governo federal. Em Belém, as paralisações dos servidores nas duas universidades se concentraram em frente ao Tribunal Regional do Trabalho e em frente à Secretaria de Estado de Educação. Diversas lideranças e sindicatos participam da mobilização. E vamos falar agora deste mês de setembro, que mundialmente é marcado por celebrar as lutas em busca de melhores condições de vida e cidadania das pessoas surdas. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as conquistas e os desafios da população surda na Amazônia. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Este mês de setembro é considerado o setembro azul, em alusão à situação da pessoa surda no Brasil. É um mês comemorativo, mas que a gente possa saber o porquê. Todos os detalhes a gente vai conferir com a professora Arlete Gonçalves, que está aqui comigo. Ela representa a Universidade Federal do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficar com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O número é o 988023444. Professora Arlete, primeiro, obrigado pela sua presença no Nazaré Notícias. Vamos esclarecer o que é esse setembro azul, quando a gente fala da pessoa surda. Na verdade, o setembro azul é um movimento social, organizado pela comunidade surda. É um movimento, na verdade, não só social, ele é político também, porque é um mês que se luta, na verdade, pela permanência das escolas bilíngues, a luta, na verdade, pelas escolas bilíngues. E quando a gente fala de escolas bilíngues para surdos, significa dizer que nós precisamos estar valorizando, primeiramente, a língua do surdo como primeira língua das nossas escolas, e a segunda língua, a língua portuguesa escrita, assim como está estabelecido no decreto 5626, barra 2005. E também, o setembro azul é um mês também que se comemora, que se comemora não, na verdade, significa também o orgulho de ser surdo, a manifestação da cultura surda, e ao mesmo tempo se relembra tudo aquilo que os surdos passaram, a forma como os surdos foram excluídos, eles foram mortos, eles foram massacrados, perante uma política, na verdade, que não se existia especificamente para os surdos. Então, muitos deles utilizam nos eventos, nas conferências, nos simpósios, nos encontros, uma fita azul. Então, essa fita azul, ela significa, acima de tudo, orgulho de ser surdo, ou seja, orgulho da cultura linguística, não uma cultura enquanto deficiências, não se consideram pessoas com deficiência, mas sim pessoas com uma cultura linguística diferenciada, uma vez que eles têm uma língua própria, que é a língua brasileira de sinais. Esse setembro azul também é o mês que nós temos três datas comemorativas importantes para essa comunidade. Que datas são essas? Nós temos a data 10 de setembro, que se comemora o Dia Mundial das Línguas de Sinais, onde não se comemora apenas no Brasil, mas em todo o mundo, essa cultura linguística. Nós temos no dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo. Nesse dia, na verdade, se comemora, nesta data em particular, porque foi na data 26 de setembro que foi inaugurada a primeira escola surda no Brasil, onde o seu primeiro diretor foi uma pessoa surda, onde se começa, na verdade, a história da educação de surdos no Brasil. E nós temos o dia 30, que é o Dia Mundial do Surdo. Então, vejam, são três datas no mês de setembro que estão voltadas diretamente para essa comunidade linguística diferenciada. Então, por isso, a palavra, a nomenclatura, setembro azul, e que muitas universidades, muitas escolas, muitas comunidades surdas utilizam esse mês justamente para se manifestar. Por isso, nós falamos que é uma manifestação cultural. Não só pela luta das escolas bilínguas, mas também a luta e o respeito por essa cultura linguística, que é o uso da língua brasileira de sinais. Como a gente sabe, professora, a educação é a base do ser humano, ou seja, por isso que se busca essa valorização. Mas como está a realidade hoje, principalmente aqui no estado do Pará, quando a gente fala do surdo dentro do processo educacional? Na verdade, pouco se avançou. Eu posso dizer assim. Hoje nós já temos legislações que, se a gente for verificar, as legislações que amparam essa comunidade linguística, ela inicia no ano de 2002, com a 10.436, barra 2002, quando o Brasil considera, enquanto legislação, que a língua brasileira de sinais é uma língua, não uma mímica ou pantomímia ou simplesmente gestos, mas uma língua. Então, essa foi a grande conquista. Em 2005, nós temos no Brasil a regularização da 5.626, que é o decreto, onde se implementa, na verdade, um grande avanço, no sentido de dizer que as universidades precisavam garantir a formação de professores para trabalhar com essa comunidade linguística, com os surdos, usando a língua brasileira de sinais e metodologias diferenciadas para trabalhar com essa comunidade, inclusive o uso da língua portuguesa escrita para surdos. Mas os avanços, elas só vêm a acontecer a partir de 2010, 2011, quando as universidades começam a criar os chamados cursos de letras libras, ou os primeiros concursos para o professor de libras. dentro da matriz curricular, o desenho curricular dentro das universidades, vai sendo também implementada a disciplina de libras, principalmente nos cursos de licenciatura. Mas, essa formação, ela dura o quê? Quatro anos. Então, os primeiros professores formados para trabalhar dentro desse campo, eles começaram a sair para o mercado em 2014, 2015, 2016. Então, vejam que esse processo é um processo ainda muito bebê, eu posso dizer, muito lento ainda. Muitos professores não sabem como trabalhar com surdo. As escolas, tanto do estado quanto do município, ainda não estão preparadas para receber. Hoje, nós temos a legislação, o decreto, na verdade, 5.626. O que ele cobra? Ele cobra que, a partir do sexto ano, ele determina, na verdade, que a partir do sexto ano, o aluno surdo, ele tem direito ao tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Se você for verificar, por exemplo, estatísticas dentro do estado do Pará, nós vamos verificar que não houve concurso público para tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, muito menos o próprio nome e tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais ainda não existe como vaga específica para esses profissionais. Então, aí, a gente fica se questionando. Se não tem o tradutor e intérprete, qual é a garantia de acessibilidade de comunicação que está sendo dada para esses alunos na educação básica? Muitos desses alunos conseguindo chegar no ensino superior, mas muitos deles ou que partiram de práticas de oralização, muitos deles são oralizados, mas o surdo, o surdo, propriamente dito, aquele que nasceu surdo, que sempre usou a língua brasileira de sinais, esse vem tendo grandes dificuldades na educação básica, repetindo consecutivamente e, às vezes, a escola acaba colocando essa culpabilidade no próprio aluno, dizendo que o aluno que não estuda, o aluno que não acompanha, na verdade, o conteúdo do professor, mas nós vamos perceber, acima de tudo, que, na verdade, o que não existe, de fato, é a acessibilidade de comunicação. Se é acessibilidade, o aluno, automaticamente, ele perde conteúdo, ele perde informação. O aluno surdo, ele não escuta e, por ele não escutar, como é que ele vai acompanhar uma aula que é oralizada? Então, são questões que a gente precisa refletir, porque o nosso estado do Pará, ele ainda não tem uma política, eu posso dizer, afirmar dessa forma, ele ainda não tem uma política muito específica, principalmente para a educação básica, para atender a comunidade surda. E, quando eu falo uma política, eu estou falando da valorização também do profissional intérprete da língua brasileira de sinais para garantir essa acessibilidade de comunicação e informação dentro das salas de aula. Então, isso é um problema. Você numerou para a gente diversas dificuldades voltadas dentro do ensino público, principalmente, para a pessoa surda. Mas, mesmo diante de todas as dificuldades, alguns conseguem chegar no ensino superior. Dentro do ensino superior, eles esbarram aí com mais barreiras. Isso. É... Perfeito, assim. A palavra correta é essa mesmo. Muitas barreiras. E as barreiras, elas são muitas, né? Dentre as barreiras que nós utilizamos para esse público muito específico, primeiro é a barreira comunicacional, a barreira informacional, né? E a outra barreira que nós sempre falamos muito, que isso está em todos os níveis de ensino e modalidade na educação, tanto da educação básica quanto do ensino superior, que é justamente a barreira atitudinal. Quando eu falo barreira atitudinal, eu estou falando daquele professor, daquele funcionário, daquele colega da sala de aula que não aceita o colega porque ele é surdo. Não quer aprender a se comunicar, não busca aprender essa comunicação, deixa na responsabilidade especificamente, às vezes, do tradutor-intérprete da língua brasileira de sinais, como se fosse dele a única responsabilidade de todo esse processo de acessibilidade. Hoje, na universidade, por exemplo, esses alunos ingressaram com muita dificuldade, eles entram no Enem. Se eu for falar hoje da UFPA, nós estamos com cinco professores concursados dentro da UFPA, são todos surdos, usuários da língua brasileira de sinais, aliás, seis, porque nós temos um que é contratado, e nós temos sete alunos surdos. Esses alunos surdos, eles ingressaram em vários cursos. Eles ingressaram no curso de odontologia, de educação física, nós temos alunos surdos na química, na pedagogia, no curso de letras libras, e também temos surdos que estão fazendo mestrado em ciências e matemática, dentro da universidade no IENSE. As barreiras são muitas. Primeiro, porque hoje eles têm os intérpretes. Dentro da UFPA, hoje nós temos um conjunto de doze intérpretes de libras. Esses doze intérpretes garantem essa acessibilidade de comunicação e informação para esses alunos surdos que estão matriculados. Mas a grande barreira está justamente porque nos cursos, por exemplo, que é diferente da pedagogia ou do curso de letras libras, que advém, muitas das vezes, à formação desse intérprete, quando ele chega nos cursos onde tem um surdo, como é o caso de química, odontologia, até mesmo o próprio mestrado de ciências e matemática, aí nós temos a barreira justamente de acessibilizar o conteúdo levando em consideração os sinais específicos daquela área. Hoje nós não temos formação do tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, por exemplo, que seja voltado tradutor e intérprete formado para a área de química ou para a área de física ou para a área da matemática ou para a área da saúde. Hoje o tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais é formado num bacharelado de curso de letras libras, que é o bacharelado, não é a licenciatura. Faz, às vezes, pela experiência, o contato que ele tem, a fluência da língua brasileira de sinais. muitos deles fizeram, muitos deles fizeram prolíbras, que é a proficiência da língua brasileira de sinais, ofertado pelo MEC, e a especialização. Mas muitos deles vieram com uma formação muito específica, voltado para o campo de letras, óbvio, e às vezes para o curso de pedagogia na área da educação. Então, quando entra para esses outros campos que esses alunos surdos também estão ingressando, eles precisam ingressar porque o mercado de trabalho para o surdo não pode estar limitado unicamente para a formação do curso de letras libras. Nós queremos surdos odontólogos, queremos surdos médicos, queremos surdos psicólogos, queremos surdos nutricionistas, ou seja, os surdos, eles precisam estar nesse mercado de trabalho, ou seja, isso que a gente chama de inclusão social do surdo, mas a barreira está justamente na formação às vezes desse intérprete que ainda não tem, ou porque esses sinais não tem ainda e que precisam serem consolidados validados e essa validação ela não parte unicamente do intérprete, ele parte também dessa relação do intérprete com o surdo, principalmente, porque eles que validam esses sinais, então esse ainda está sendo o grande desafio. Professor, a gente sabe que falar desse assunto requer muito tempo, é uma discussão muito intensa, por isso, quem quiser ainda continuar a saber mais sobre a questão do surdo aqui na Amazônia, no próximo dia 15, a Universidade Federal Rural da Amazônia, ela vai promover um seminário que vai falar sobre a alusão ao dia do surdo, vai falar sobre a inclusão social do sujeito surdo aqui na Amazônia, esse seminário vai acontecer na UFRA, a professora Arlete Gonçalves, ela representa a Universidade Federal do Pará, que também trabalha com a questão do surdo aqui na Amazônia, se você ficou com alguma dúvida na nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988-02-3444, a gente sabe que tem muito tema para falar ainda aqui, mas vai ficar para uma próxima entrevista, a gente agradece a sua participação, professor Arlete, Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, Arlete. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília ordenou a suspensão da licença de instalação da usina de Belo Monte em Altamira, no oeste do Pará. De acordo com a decisão, ficam paralisadas todas as obras da hidrelétrica que estão sendo construídas no Rio Xingu e que tinham previsão para conclusão em 2019. Ainda cabe recurso da decisão. A ordem é consequência de uma decisão da quinta turma ampliada do Tribunal e a licença permanecerá suspensa até que seja promovida pela Norte Energia a readequação dos projetos destinados ao reassentamento urbano coletivo de pessoas despejadas de suas casas pela construção da hidrelétrica. E falando em Norte Energia, o grupo de trabalho de combate à malária composto pelo Estado, município e a empresa se reuniu para apresentar os novos dados sobre o controle do mosquito vetor e dos casos da doença na região do Xingu. Os dados registraram uma queda histórica nos casos de malária. Endêmico, o Estado nunca havia conseguido reduzir tanto o número de casos de malária. O anúncio feito pelo governo impressiona. O número de casos caiu de mais de 180 mil em 2010 para cerca de 11.600 este ano. E os municípios que não registraram nenhum caso foram Belém, Bujaru, Cametá, Goianésia do Pará e Pichuna do Pará, Paragominas, Ponta de Pedras, São Caetano de Odivelas e Tucuruí. Segundo o governo, a redução de 96% se deve pela atuação das equipes de combate ao mosquito de forma mais concentrada. Em Altamira e na região do entorno da usina Belo Monte, o convênio assinado com a empresa Norte Energia em 2011 garantiu veículos, equipamentos, treinamentos a equipes e a aquisição de mosqueteiros impregnados que carregam veneno contra o mosquito. Entre os municípios com redução acentuada no número de casos de malária na região estão Brasil Novo e Anapu, que de 300 casos registrados por mês a cinco anos, as secretarias de saúde e os departamentos de endemias passaram a registrar sete e até menos casos por mês no último ano. Uma redução histórica que vem sendo muito comemorada pela região. Antes nós tínhamos apenas um núcleo de diagnóstico e tratamento no município, hoje nós temos mais de dez núcleos e isso a população vem observando o resultado através do diagnóstico e tratamento imediato. A Norte Energia juntamente com o Estado deu condições através de mosqueteiros impregnados, então nós instalamos mosqueteiros impregnados nas residências, houve uma diminuição do índice de Darlinge, o mosquito causador da malária e com isso vem diminuindo os casos. Com resultado positivo, a parceria prevista no Plano Básico Ambiental da Usina Belo Monte, que se encerrou em fevereiro deste ano, foi repactuada e será mantida até 2020. A parceria, a estratégia, ela está mais voltada para o apoio financeiro, apesar que a gente participa também das discussões técnicas e acompanhamos, né, as ações que são desenvolvidas pelos municípios, acompanhamos de perto, fazemos análise, né, junto com a coordenação regional, que é grande parceiro também nesse projeto e a gente vai, à medida da necessidade, conversando individualmente com os municípios, conversando em reuniões, mas esse momento é especial para o sucesso da ação. Entre as prioridades do Programa de Ação de Controle da Malária está o atendimento aos povos indígenas, que precisou de ações específicas para ser implementado. Apesar das dificuldades, o coordenador do DC em Altamira explica que o trabalho tem garantido uma das maiores reduções no número de casos da malária em anos. Nós, com o apoio da Norte Energia, nós praticamente zeramos, né, o índice de malária nas aldeias, porque a Norte Energia, ela doa equipamentos, carros, motos, microscópios, né, voadeiras, e isso facilita muito o nosso transporte. Uma vez que a nossa equipe é capacitada, né, na área da saúde, pelo Ministério da Saúde a combater a malária. Então, essa parceria é uma parceria efetiva. De acordo com o Estado, o convênio permitiu ao governo uma economia de mais de 900 milhões de reais por ano no combate ao mosquito e permitiu que mais investimentos fossem feitos em outras regiões carentes dessa ação, como o Marajó. Olha, se nós gastamos em torno de 18 milhões de reais, é verdade, e nós economizamos para o Estado 962 milhões, quase um bilhão de reais, porque a gente pensa, pô, malária, malária é caro, cada malária dessa custa 2 mil reais, cada caso de malária. Você já pensou 300 mil casos de malária? Então, hoje nós temos uma redução extremamente eficaz dentro das duas regionais, tanto de Altamira como a de Santarém. Como eu disse ainda agora, quem viu Taituba produzindo 3 mil casos de malária, hoje deu 82 casos. Quem viu Altamira produzindo mais de mil casos de malária por mês, hoje deu um caso por mês. Então, isso é muito salutar, isso é muito bom, e graças à compreensão de alguns dos nossos dirigentes, graças também a Belo Monte, que nesse sentido ajudou muito. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com muitas nuvens, mas sim possibilidade de chuvas durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus com máxima de 33. Em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, o tempo não será diferente. A meteorologia prevê o céu parcialmente nublado e com pouco sol. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. Já em Santana, no Amapá, o tempo vai ser ensolarado e poucas nuvens sem possibilidade de chuvas ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 30 graus. E agora vamos falar da alteração no trânsito em Belém em virtude das obras do BRT. O cruzamento das avenidas Bernardo Saião e José Bonifácio no bairro do Guamá alterou o tráfego na área. Acompanhe. Os cruzamentos das avenidas José Bonifácio e Bernardo Saião no bairro do Guamá foram interditados para dar continuidade às obras de saneamento que estão sendo realizadas no local. Com duração de 30 dias, a interdição da via visa garantir a segurança dos trabalhadores e pedestres que transitam pela área, já que qualquer sobrepeso próximo à escavação da obra pode causar desmoronamento. O trânsito na área está parcialmente interditado. Apenas uma faixa da avenida José Bonifácio está disponível para circulação e as linhas de ônibus que transitavam pelo local tiveram seus itinerários alterados. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém informa ainda que mantém diariamente agentes de trânsito para realizar as devidas orientações. E agora nós vamos falar sobre economia. Enquanto o mercado de crédito continua a encolher no Brasil e a quantidade de financiamentos registra uma baixa de cerca de 2% nos últimos 12 meses, os empréstimos consignados se mantêm em alta. Os números são do Banco Central que aponta crescimento de quase 15% nos financiamentos no Brasil nos últimos 12 meses. Denizete é atriz e microempresária. O negócio começou com produção de ovos de Páscoa e foi crescendo. Hoje ela produz bombons do Pará e comprou pula-pula, máquinas de algodão doce e de crepe para alugar para festas ou mesmo fazer uma vendinha de final de semana. A ideia ela sempre teve, mas faltava capital. Foi então que surgiram os empréstimos. Eu sempre recorro para fazer investimento na minha empresa e eu acho que facilita, ajuda bastante, porque às vezes a gente tem algo para investir, tem um objetivo e não tem o dinheiro no momento. E como eu sempre faço investimentos, eu tenho retorno rápido, então eu consigo pagar tranquilo. Porque eu queria começar a minha empresa e eu não tinha o capital e foi uma luz que eu vi que iria me ajudar bastante. Ao contrário de muita gente, Denizete não se endividou, pois investiu dinheiro e conseguiu quitar os empréstimos sem precisar entrar no vermelho. Eu só faço o empréstimo para eu triplicar o dinheiro, então eu consigo pagar tranquilamente. Para este economista, fazer o empréstimo consignado para abrir o próprio negócio é um bom investimento. A pessoa quer abrir o negócio, se quer abrir o negócio você pode ver quais são as linhas que tem, sem dúvida alguma, o crédito consignado é o melhor, mas quando você abre o negócio, sem dúvida alguma, você tem que ter clareza e se você domina essa atividade, porque o ideal é que você pague realmente o empréstimo que você fez e sem dúvida alguma comece a ter uma empresa com uma sobrevivência de longo prazo. Outra opção é usar o consignado para dívidas, uma vez que é mais vantajoso que outras linhas de crédito. Quando você realmente entrou numa bola de neve, o caso, por exemplo, do que está endividado nos cheques, no cartão de crédito, com uma taxa de juros altíssima, aí você vai trocar uma dívida cara pela uma dívida barata. O que é que você faz? Você faz o consignado, paga essa dívida que tem no cartão de crédito, que são os juros estratosféricos, e fica com uma dívida no consignado. Ou seja, você realmente melhora o seu perfil na sua dívida. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. A Gil desmejo de comunicação da Arquidiocese de Belém passa parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, setembro é tempo de alertar sobre a prevenção ao suicídio. Belém cedia seminários sobre turismo religioso. Gestos de solidariedade trazem benefícios a quem recebe e principalmente a quem pratica. Voltamos com o Nazaré Notícias e falando de uma triste realidade, o suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 19 anos no mundo. Em Altamira, esses casos ganharam destaque nos últimos meses e grande parte deles está ligado à depressão. A juventude é considerada um dos períodos mais importantes da vida do ser humano, mas é também um período marcado por muitas mudanças que nem sempre trazem alegria para os jovens. Muitos passam por dificuldades físicas ou psicológicas e veem no suicídio a maneira mais rápida de se libertar dos seus problemas. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a segunda maior causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 19 anos no mundo. No Brasil, essas taxas também estão crescendo. Entre 1980 e 2012, os suicídios aumentaram 62,5% na população em geral. Na faixa etária dos 15 aos 29 anos, a média aumenta em ritmo mais rápido do que em outros segmentos. São 5,6 mortes a cada 100 mil jovens, a maioria dos casos ligados à depressão. Em Altamira, ainda não foi feito um levantamento, mas Regiane Souza, psicóloga que atende no Cras 2, comenta que tem percebido esses casos com mais recorrência no município. As notícias estão aí e a gente tem noticiado casos de suicídio recentes em Altamira, não só de jovens, de adultos também e que muitas vezes estão ligados, sim, aos sintomas de depressão. Alguns jogos e séries de TV que tratam sobre o suicídio têm ganhado destaque no mundo. como é o caso do Baleia Azul, jogo que propõe 50 desafios tendo como etapa final o suicídio. Para a psicóloga, quem procura esse tipo de jogo é porque já apresenta um histórico depressivo. O que a gente deve pensar é que o jogo não necessariamente é um gatilho. Quem procura isso é porque já tem essa necessidade de viver esse sofrimento como a automutilação, por exemplo, que é ser provocador, cortes e situações próximas. A gente tem o seriado no Netflix que recentemente também causou várias divergências de opinião, deve-se falar disso ou não. Novelas falando sobre o assunto. Acho que a mídia tem um lado positivo que é trazer à tona o assunto. Precisa-se falar sobre. Precisa-se falar sobre suicídio, precisa-se falar sobre depressão e precisa-se falar nisso nos adolescentes porque muitas vezes o adulto não consegue entender que o adolescente sofre ao ponto de precisar encerrar essa dor. Não é a vida que ele quer encerrar, é a dor. E às vezes a única forma com que ele encontra de fazer isso é encerrando a vida. O suicídio ainda é considerado um tabu. Para alguns especialistas o tema deveria ser ignorado. Já para outros, falar sobre o assunto é dar voz ao problema e assim facilitar a prevenção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje é possível prevenir 90% dos casos se houver condições de oferecer ajuda. Os pais e parentes são peças importantes na vida desses jovens. São eles que têm o contato direto e podem perceber a mudança de comportamento. Esse pode ser o sinal de que a pessoa precisa de ajuda. A gente tem que ficar sempre atento aos excessos. Uma criança é muito arteira, uma criança que bagunça muito, que brinca muito, que é muito agitada, leva os pais a procurar ajuda. Uma criança que é o inverso também deveria. Uma criança quieta demais, introspectiva demais, que não sai de forma alguma, principalmente uma adolescente. Adolescentes gostam de estar em grupo geralmente, gostam de estar com os amigos. Então, esse adolescente que nunca quer sair, que nunca quer conversar pessoalmente, que nunca faz atividades em grupo, se isso, a gente tem que pensar no parâmetro do excesso. Quando isso é excessivo, é um sinal de alerta, acho que os pais precisam ficar mais atentos, não só os pais, mas os professores, os educadores, de forma geral, que estão envolvidos com esse jovem. E para prevenir o suicídio, o Acre vai ganhar uma central telefônica com o objetivo de prestar apoio às possíveis vítimas. O Centro de Valorização da Vida vai prestar esse serviço destinado às pessoas que desejam conversar. O programa vai ser voluntário. O número disponibilizado para a população é o 188. As ligações são completamente gratuitas. De acordo com o governo do Estado, o Centro de Valorização da Vida atende por ano cerca de um milhão de pessoas e está presente em 18 estados mais o Distrito Federal, contando com o número de pelo menos 2 mil voluntários. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Em Macapá, cerca de 100 crianças e adolescentes são acompanhados pelo Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência. São adolescentes diagnosticados com depressão e que já se mutilaram e tentaram tirar a própria vida. Nesta semana, o Centro realizou uma blitz educativa e alertou condutores e pedestres a identificarem pessoas com ideias suicidas. A proposta é ajudar a salvar vidas. A equipe distribuiu panfletos que explicam melhor sobre a condição dessas pessoas. Às vésperas do Sírio de Nazaré, Belém cedia o 4º Seminário de Turismo Religioso que discute a sustentabilidade na Amazônia. O evento é promovido pela Pastoral do Turismo da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré que existe há três anos. Durante os dias de evento são discutidos o turismo de base comunitária como alternativa para a dignidade do povo ribeirinho e a sustentabilidade na Amazônia. A programação conta com palestras e oficinas. Entre os assuntos abordados estão o combate ao tráfico humano e a exploração sexual no arquipélago do Marajó além da sustentabilidade nas ilhas do entorno de Belém. A gente acaba vendo e vendo o quanto que a área do turismo ou da cidade que mora na cidade se beneficia da produção que vem. A abertura do encontro contou com a presença do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém Dom Irineu Romã que abençoou os voluntários da Pastoral do Turismo. Que Deus que lhe abençoa os santificados e a seus filhos finos que vão exercer esse ministério e essa missão aqui na nossa emagreta. Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. E ainda falando em turismo o governo do Pará lançou um aplicativo colaborativo no qual é possível obter informações relevantes sobre todos os municípios do estado. O aplicativo dispõe de dados sobre as diversas localidades paraenses como descrição, história, economia, principais atrativos, localização, municípios próximos, quando ir, como chegar e telefones úteis. Carolina Guimarães tem mais informações. O aplicativo já está disponível no sistema Android nos próximos dias e estará também no sistema iOS. basta procurar o nome Bem Pará, Amazônia, aqui em Canta e baixar gratuitamente. Além das prefeituras, os usuários também poderão contribuir com informações sobre os lugares. O aplicativo foi lançado antes do Círio para divulgar ainda mais a festa Mariana e também ajudar os turistas que virão para a capital paraense. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E uma pesquisa do Diese Pará apontou que os turistas enfrentarão hospedagem até 10% mais cara para este sírio. A pesquisa do Diese aponta reajustes variando entre 4% e 10% nos hotéis de Belém. Em alguns hotéis, pacotes com três diárias chegam a custar mais de R$ 3.500. Porém, de acordo com a pesquisa, 60% dos turistas que vêm passar o Sírio em Belém se hospedam na casa de amigos ou parentes. Já nos hotéis, se hospedam aproximadamente 32% dos turistas. O restante fica em outros tipos de acomodações. A diária em um hotel três estrelas custa entre R$ 200 e R$ 250. A diária em um hotel três estrelas custa entre R$ 200 e R$ 250 em um quarto simples. Já para um duplo ou casal varia de R$ 140 a R$ 300. Para os hotéis que oferecem pacotes de três diárias, os valores variam entre R$ 900 e R$ 1.500 para quartos de casal. E ainda falando em Sírio de Nazaré, o Arraial de Nazaré já está sendo preparado para receber turistas e moradores de Belém durante a Quadra Nazarena. A montagem dos brinquedos começou no último final de semana e deve seguir até o dia 20 de setembro. De acordo com a gerência do parque, a vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros está marcada para o dia 20 de setembro. Os preços para quem vai passear nos brinquedos ainda não foram definidos. Desde o final de semana, 50 técnicos trabalham na montagem dos brinquedos. A montanha-russa geralmente é o primeiro brinquedo a ser montado em decorrência da extensão. O parque está programado para funcionar até o primeiro domingo de dezembro. O parque vai trazer este ano 20 brinquedos, a mesma quantidade do ano passado. A novidade é um brinquedo infantil que é um trem em forma de carruagem que pode ser frequentado por crianças a partir de dois anos. Segundo a gerência, o parque deve abrir as portas no próximo dia 22. E agora vamos falar de solidariedade. Há três anos a trupe Palhaços Curativos realiza ações que buscam levar afeto e alegria, seja em hospitais, abrigos ou creches. Agora a trupe vai atravessar as fronteiras do Rio Guamá para levar cestas básicas às famílias que moram na comunidade de Ilha Grande de São José. Carolina Guimarães tem os detalhes do projeto Rio de Rizos. Para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Rio de Rizos eu converso agora com a Jordana Lourenço ela que é a coordenadora da ação. Jordana, muito obrigada por estar aqui conosco. Queria que você começasse falando como esse projeto iniciou. O projeto Trupe Palhaços Curativos começou em 2015 com o projeto TCC da Minir Mães a Dora Lourenço a atriz e fundadora da trupe e foi uma junção de que ela sempre quis trabalhar com o teatro fora do palco e ela sempre teve isso de querer humanizar. A trupe inicialmente começou dentro dos hospitais era a Isadora e alguns amigos dela e só que com o tempo foi aumentando essa demanda e foi necessário se expandir a trupe para outros lugares. Hoje nós trabalhamos em qualquer espaço de vulnerabilidade social nós trabalhamos levando alimentos em moradores com situação de rua trabalhamos nos hospitais ainda e agora surgiu essa oportunidade que nós sempre queríamos de trabalhar com uma comunidade ribeirinha levando cestas básicas e principalmente muito amor afeto cuidado que é o principal objetivo da trupe. Agora como é que vai funcionar essa ação que doações vocês estão recebendo onde as pessoas que quiserem contribuir também podem fazer também as suas doações? As pessoas podem doar pelas redes sociais pela Trupe Palhaços Curativos e no Instagram arroba trupe curativos e pelos telefones dos responsáveis nós temos pontos onde a pessoa pode colocar a doação que são as casas mesmo dos nossos membros e está lá os endereços ou então se a pessoa for fazer uma doação em dinheiro ela tem as contas para serem depositadas também. Agora vocês devem contribuir aí com quase 60 famílias é isso? Isso são em torno de 60 famílias no Acará numa comunidade no município do Acará comunidade São José e nós estamos muito felizes com essa oportunidade nós já entramos em contato com eles nós fomos lá e eles estão muito felizes também então essa ação tem tudo para ser incrível. Agora o que é bonito é que vocês começaram por exemplo dentro dos hospitais com as crianças depois vocês expandiram para a rua e agora vocês estão expandindo para as comunidades ribeirinhas e isso o mais interessante é que não partiu de a gente tem que fazer isso partiu de uma necessidade eu quero fazer isso né? Exatamente nós sempre por exemplo tínhamos muita vontade de fazer uma ação na comunidade ribeirinha mas ainda faltava assim uma maturidade do grupo mesmo faltava mão de obra uma demanda maior e quando nós percebemos que a trupe estava aumentando agora a gente consegue fazer isso e é muito incrível porque nós temos um império muito grande de todo mundo do grupo então está ouvindo uma movimentação muito grande por essa ação todos estão ajudando e a gente pede para que quem quiser contribuir faça porque a gente necessita. Muito bem muito obrigada viu Jordana por suas informações então lembrando que quem quiser ajudar basta entrar em contato pelos telefones ou pelas redes sociais Facebook Instagram está aí na sua tela você pode acompanhar e por que não também fazer essa ação de solidariedade Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão Nossa última reportagem de hoje também enfatiza a solidariedade é comprovado cientificamente que a generosidade faz muito bem ao beneficiado mas deixa as marcas ainda mais fortes em quem o pratica em tempos de intolerância e individualidade é preciso falar sobre gestos solidários ah o sorriso expressão que pode ser despertada de várias formas e uma delas é a partir de outro sorriso sorrir nem sempre pode ser em si um gesto de generosidade mas fazer sorrir é uma forma de amar e de fazer sorrir esse grupo entende bem os doutores da alegria distribuem sorrisos e carinho a quem precisa é uma troca acho que não é de um lado só elas me somam como pessoa como humano e eu somo a elas nós somamos a elas quanto a essa questão da humanização também da arte aqui no hospital onde quase todo dia eles passam pelos mesmos procedimentos aquela rotina monótona o sorriso terapia vem justamente para colocar um sorriso no rostinho de cada criança e tirar um pouco daquela rotina cansativa de medicamentos e tratamentos e fazer eles se sentirem como crianças no mundo lá fora para brincar para se divertir para fazer o que quiser as crianças do hospital oncológico infantil Otávio Lobo conhecem como ninguém a importância do sorriso em uma rotina difícil na qual os sorrisos nem sempre vem fácil os momentos de alegria são vividos de forma intensa lá eu não me sinto meio agora aqui eu sinto o Adonir está em tratamento de um coágulo na cabeça há um ano para o pai a generosidade que o filho recebe não tem preço o que eu acho legal é o carinho deles eles veem tipo aquele sorriso aquele abraço isso eu acho muito fundamental para a saúde dele para o tratamento dele porque ajuda ele se distrair assim ajuda ele ficar mais à vontade aí eu ver o sorriso do meu filho assim para mim é ótimo nesse tempo de tratamento muitos são gestos de generosidade que o Adonir já recebeu eles me dão pra gente me dão beijos me dão abraços me dão tudo a generosidade está em vários atos pode ser cantar uma música para alguém ajudar a levantar ou até a se locomover ela tem tudo a ver com o voluntariado o voluntário chega ao hospital com o dever de trazer justamente carinho e calor humano é isso que a gente conta é isso que a gente espera é esse o diferencial do voluntariado uma pesquisa realizada na Suíça comprovou doar e se doar deixa o ser humano feliz o gesto de generosidade é bom para quem o recebe e pode ser ainda melhor para quem o pratica a sensação da doação é a de bem-estar individual e tudo sem esperar nada em troca a gente escuta muito é bem comum escutar dos próprios trabalhadores o quanto o trabalho o quanto trabalhar aqui dentro do hospital tem transformado a vida deles a gente passa a entender melhor os problemas dos outros passa a ter uma solidariedade muito maior uma generosidade muito maior também e isso é algo que transforma todos os âmbitos da nossa vida a gente passa a ser muito mais grato muito mais forte reclamar muito menos também porque a gente vê que existem problemas que são maiores do que aqueles que a gente consegue enxergar vendo essas crianças é é superar isso tudo é maravilhoso a gente se sente revigorado é pronto prestes a a sair da cama com aquele incentivo né e ter um objetivo na vida eles tem um objetivo na vida e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música